Música Eu tô tão bonito, não consigo pensar A primeira vez que eu quero te dar Mas eu vejo a gente, vamos fazer nesse mar Quando nos amamos, toda noite que não vai Vem pra mim, vem pra mim 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 Vem pra mim 불� Vamos dizer que na canção agora é fácil Vem pra mim, vem pra mim Vai pro YouTube, viu Obrigado.